Salve, salve rapaziada! Começando mais uma vivência do pai, pra quem não me conhece, meu nome é Renan e hoje, mano, o pai vai estar reagindo a melhor dia 6 destino com vários malucos de presença, mano Matuê, Jovem Dex, enfim, mano, vou falar todo mundo pra você acompanhar aqui no clipe, mano Bora lá reagir esse som, se você não escutou ainda, né, mano, e se você já escutou também vamos reagir junto aí, já se inscreve no canal, mano, e confere o conteúdo do pai depois que acabar o clipe Bora lá! Eu perdi de reagir, mano, nas primeiras horas Já gravado um react, já, eu falei, mano, vou deixar pra amanhã, o balu já vai bater um milhão de bizu Tô curtindo Uma cabeleira, mano Parece que foi gravado lá na Bahia, né Música Gostamos discos, porque pra mim isso é superação Liga o barone, vai dar um menino, é grande Sei que tá fino, eu sei quem é que ela prefere Eu vi você, pra mim é raio, fica na bag Contando tinto assim, dizem que o que eu vivo é uma série Parece uma série, passei no barulho, cheio das meninas grande Eu tô de uma cor, sou cachorro mútuo, só ideia que procede Break, veio da Blitz, passei veneno, agora é só láser Melhor dia da minha vida, correndo atrás eu fiz tudo acontecer É, tá com mais cara de freio da Blitz, não Uma parte do Cielo, né Eu tô com o barone, chuchu doce, com a mapa coroa no barujão Nego, cê tá lá, gata linda, o tchá tchá que me domina Tu sabe como louça e eu abençoo, tem patrão, não tinha nada Irmão, vem que você me disse, vai eu chegar O meu dia Yeah, uh, eu'm falla o meu preto Só pô, cê me acompanha Ou fecha água, com barona, com umas dreads sem clientes Fó,勧 lyrics Eu tô no filme, eu trabalhei um dia da minha vida E aí, quem sabe? Já me viu em graf de cidade Falei baby, bê lego, vó, 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 vó Mãe vi ou minha pés de tour, vó, 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 viro a faca Foto de ir e pido um pouco, tou dovi sem o joga Foto do chá, meu ponto do sul, no tempo, tão rápido no minimal Como um flow em status, oi, vou ver se o brilhante Vó, uma galinha a torre, duas garrelhas Nunca nega a pontes, liga fontes, né Seu somente, o isto de ouro é a gaita E aí, o gangue do barone veio pra Bahia Já vendeu que faz a melodia Caralho, é um bicho tão mais pesado É um bicho tão mais pesado Velho dia, quando eu conto Mano que são de verdade no dedo Gente, o falso, sempre os cercanos Que são verdade Já vi de tudo, já vi de tudo Meu mano, não pode deixar Mano, se o assunto é grana Eu já fui do que é Escolar de rockstar e eu nem toco rock'n'roll Os que não valem nada de longe se tu fedou Eu tenho um burro da minha caminhada Sou um vencedor E os manos que isso foram pro no céu Oh, naná A maldade, mano, disso eu não sou eu Oh, naná Melhor dia, porque meu sonho deu certo Mano, mano, abranginha, quando isso Quanto, sim O melhor dia é um bom motivo pra viver Imagina a frisinha dos caras A voz desse cara é mais suave Você, pra mim Eu só peço pra você Pra mim Você, pra mim Você, pra mim Posso pra você e pra mim Melhor dia é assim Chega inovilando tudo Do começo ao fim Coleco a delírio Do Salvador, compadre Eu boto fé no início Eu boto fé no início É o melhor dia da minha vida, baby Pode ser, mas bota com saudade, baby Eu tô com barulho e você sabe Tô chegando Tô chegando Eu tô e Eu tô e Tô compadrinha Viu na posse Viu por hora sem bater no posse A cada esquina eu tiro, ó E eu nunca contei com a sorte Eu nunca contei com a Faço sorrir, assinar pra amor Vai seguir no meu ritmo Tu vai ficar enxô Melhor eu nem tentar Quer competir Conceleira Eu sou seu ex, hein, você vai ficar pra trás Não adianta mais Ninguém supera a nossa voz Quero bater de frente, man O flow que vem é o mais estrangeiro Não dá, mas esse cara chega mais cedo Não dá, nada é demais Mais um hit, man Voando eu tô no gás Vivendo de estar Mas eu quero paz Milhar de acumbo É isso que me deixa mais ou menos Bico fica fruto e cai batalho Contra a divino Ela me serve, sabe que é minha life Você é louco, mano Um pedacinho que o Matuê cantou no bagulho O bagulho já ficou doido, mano Da hora, mano Esses bagulho aqui de melhor dia, mano Acho que o primeiro que eu reagi Foi a do Kevin ali, tá ligado O bagulho bateu bastante visualização também Também, não é eu contando que esse aqui vai bater Tá ligado? Mas a gente sempre pensou melhor, né, mano O outro lá bateu, se eu não me engano 1200 visualização Vamos ver aqui, mano O que o pessoal tá comentando Umbrella Star comentou aqui A força do trap nacional Dex e Tue juntos Um monte de carinha assim feliz Vamos ver Artuzi comentou Meu sonho é ver a cena nordestina unida Assim A carioca e cabras da peste É, carioca e cabras da peste Literalmente cabras Vamos ver mais um aqui Matuê é outro nível O frio calculista comentou, mano Vamos ver mais um aqui União para a cena É o rap, é o trap O Vitruviano comentou Mano, o canal do Vitruviano é brabo, mano Eu curto, hein Ele narra a história do pessoal Que ele tá falando no vídeo, mano É uma forma bem da hora, mano Vamos ver mais um aqui Matuê é um alelígena Não é possível Bravo demais, velho Esquece Vamos ver mais um aqui Jovem Dex e Matuê no Fit Tá maluco, mano Quem é que imaginava por essa, hein, mano E até hoje, mano Sempre quando eu reajo Qualquer tipo de som assim, mano Eu fico pensando Mano, eu sou um cara Que é fã do Menotode, tá ligado O maluco, ele Parece que ele tá disposto a mudar, tá ligado E todo tipo de som que ele lança, mano O bagulho fica brabo Eu fico imaginando Tipo, Menotode e Matuê Menotode e NGCDR, tá ligado Vários malucos brabos, mano Junto com ele Enfim, mano Qual é o artista que você sonha Em fazer um react Um react Um feat com Com outro artista, tá ligado Comenta aí Deixa um like Deixa um comentário, mano Se você quiser seguir o canal do Instagram É oRenaOFC E é nóis Tamo junto Até a próxima, demorou? Falou